Salve aí minha rapaziada que acompanha o canal Papo de Goleiro, goleiros e goleiras. Tá vendo aquela rapaziada ali ó? Hoje nós estamos aqui no Campo da Vigora em São Paulo, que fica aqui no Paris, um dos bairros aqui tradicionais de São Paulo. E nós viemos aqui pra fazer algumas gravações e claro, não podia passar batido, a gente vai fazer um desafio de bola no travessão. A gente sempre faz aquela bola na luva, de acertar a gaveta. Não, hoje bola no travessão. E vou falar uma coisa pra vocês, tá? Eu tava brincando aqui com essa rapaziada e só no aquecimento de quatro bolas eu acertei três. A quarta quase acertei. Enfim. Ô rapaziada, vem cá, chega aí goleirada. Ó, vocês já conhecem o Vitor. O Vitor já é um papo de goleiro nato aqui. Muito obrigado. Tá aqui comigo também o Gustavo e tá também comigo o canal... Aliás, não é canal, né? Não é Instagram. Fala uma página, rapaziada, com vídeos totalmente de goleiros. Eu posto vídeos de vocês no nosso Star Resorts. Arroba... Arroba goleiro underline mil grau. Segue lá. Fechado. E agora em março, tamo vindo com novidade, hein? Ó lá, fique ligado no Instagram dos caras que é bem fera. Ó, vamos fazer um negócio aqui, Vitão. Eu e você contra esses dois caras aí, tá fechado? Fechado. Vai dar nóis, vai dar nóis. Ô, Vitão, a gente já começa a dar risada desde agora ou não? Pra começar, nós já vamos iniciar com o Reza Zero. Eu acertei as três agora aqui no Travessão. Tá valendo, não tá gravado. Não, vambora, vambora. Vamos ver o que que vem com esse negócio aí. Bom, tudo prontinho pra gente começar o nosso desafio aqui de bola no Travessão. A ideia é, são quatro bolas. Como vocês viram, a gente posicionou ela na meia lua, né? Cada time vai chutar quatro bolas. Quem acertar mais bolas no Travessão ganha, tá? Se houver empate, a gente faz de novo uma disputa de mais quatro cada time, tá? Quem perder, paga um castigo. Qual vai ser o castigo pra quem perder? Combinamos que vai ser um Gatorade pra cada um da dupla, da vencedora, beleza? Tá fechado. Fechou. Quem perder, paga um Gatorade pra cada um da dupla. Vamos lá. Vamos começar esse negócio aí antes que começa a chover aqui. São duas batidas cada um, tá? E aí, tá com pressão, hein? Pressão, pressão, hein? the E aí 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 É muito fácil, tá? Eu vou errar duas batidas aqui pra deixar na minha esposa do Fernando, tá bom? Não, 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 não! Com você! Ficou! Ficou, Ficou, Ficou! Certo! Ah, Motorsport! Não! Nossa Senhora! Hum? Ah! Ficou! 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 Ah! Ficou! 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 Música 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 Confio, eu to confiando Agora Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, passou bem, hein? Essa foi boa. A pressão agora, essa última chance, porque o seu parceiro já foi. Mais uma vitória com o Papinho, meu irmão, aqui ó, BDG na área, rapaz, BDG não perde. Bom, agora peraí, e o Gatorade? Ah, o Gatorade, calma lá, calma lá, calma lá, eu quero ver uma coisinha aqui. Cadê o Gatorade, rapaziada? Não pode, não pode. Cadê? 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 E aí, Gu? Apaga agora, né, Gu? Estaremos aqui no aguardo, hein? Apaga agora, tem que apagar. É isso aí, rapaziada, deu certinho, fizemos mais uma brincadeira aqui, um desafio de bola na travessão, o papo de goleiro foi o vencedor, né, Vitão? Vitão acertou a batida lá. Olha, graças a Deus. Show de bola. Agora é só esperar o nosso prêmio. Mas, ó, não valeu que os caras não me chamaram, avisaram que ia gravar, ó, eu vim de tênis pra cá. Como que joga com tênis desse tamanho? Fala pra gente. Foi sorte, foi sorte. Sabe aquela história de desculpa de aleijada e muleta? Perderam, meu irmão. Eu não quero nem saber se tá de tênis. Só quero um vitoreiro, vai de prato. Gente, é isso aí, rapaziada. Semana que vem tem mais canal Papo de Goleiro. Fique ligado, se inscreva no nosso canal e acesse em todas as nossas redes sociais aí, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.